Nunca brinco com os sentimentos de uma mulher É tentar desculpar o que não tem desculpa É fazer dos teus erros, num motivo qualquer A razão da minha culpa Águila Novaes Me estranha a loucura, é correr pros teus braços Quando acaba uma briga J.S. Paredão é potência E assumir o papel de culpar da bandida Ver você me humilhar, eu não canto qualquer Dependente total do teu jeito de ser Me estranha a loucura, é tentar descobrir que o melhor é você Eu acho que paguei o preço por te amar demais Enquanto pra você foi tanto fez e tanto faz Magoando pouco a pouco, me perdendo sem saber Quando vou embora, o que será que vai fazer É sentir falta de mim Sente falta de mim Tentar se esconder, o coração vai doer Sente falta de mim É sentir falta de mim Sente falta de mim É tentar se esconder, o coração vai doer Sente falta de mim Ver você me humilhar, eu não canto qualquer Dependente total do teu jeito de ser Minha estranha loucura, é tentar descobrir que o melhor é você Eu acho que paguei o preço por te amar demais Enquanto pra você foi tanto fez e tanto faz Aguando pouco a pouco, me perdendo sem saber Quando vou embora, o que será que vai fazer É sentir falta de mim Sente falta de mim Vai tentar se esconder, o coração vai doer Sente falta de mim Vai tentar se esconder, o coração vai doer Sente falta de mim Águila no Paz Sente falta de mim Vai tentar se esconder, o coração vai doer Sente falta de mim